Nós estamos hoje começando com o Thiago Bisselli, que é zootecnista, o gerente comercial Cote da NeoGen. Nosso assunto hoje é um trabalho que eles já vem desenvolvendo desde 2018 com a BCB Senepol, a Associação Brasileira de Criadores de Bovinos Senepol, para a produção aí do sumário genômico da Associação da Raça Senepol. Thiago, conta para mim qual a importância desse estudo que é feito por vocês e que gera essas informações para o sumário da BCB Senepol. Como você mencionou, a gente já vai para o terceiro ano de parceria, então estamos juntos desde 2018, ano em que a Associação Senepol resolveu entrar na vanguarda do melhoramento genético juntamente com as outras associações do mundo que trabalham com essa tecnologia genômica. De lá para cá já foram mais de 3 mil amostras avaliadas dentro desse projeto. Importante aí destacar não só os resultados que começaram a vir a partir do ano passado, mas todo o critério que foi utilizado para a construção dessa população de referência, do uso consciente da informação, de só começar a soltar realmente os resultados depois que houvesse um nível de confiança, uma população bem estabelecida. Então, é gratificante trabalhar com pessoas que têm uma técnica muito bem definida, critério muito bem definido, para poder realmente utilizar essa informação da maneira mais correta. O trabalho de genômica nada mais é, como a gente estava conversando aqui agora há pouco, é uma maneira de diminuir o risco de decisão do produtor dentro da propriedade. Então, ele tem que ser usado cada vez mais para o produtor poder tomar decisões melhores que impactem em resultados melhores. Ou seja, vamos selecionar animais com critérios mais definidos, com critérios mais seguros, baseado em informação de precisão ou de acurácia muito mais alta. Então, a genômica vem se tornando uma rotina dentro dos programas de melhoramento no Brasil e a Senepol não deixou de participar, pegou esse bonde aí desde 2018 e já oferece aos associados do PMGS, DEPs genômica para todas as características disso desde 2019. Então, o associado da BCB Senepol que participa do PMGS, hoje, ele tem disponível uma tecnologia de ponta onde ele pode tomar decisões melhores tanto de acasalamento como de seleção e oferecer ao mercado reprodutores e reprodutoras com uma chancela de precisão de informação, uma garantia de produção muito maior. Bom, benefício, né? Além desse que é poder ler melhor, né? Qual vai ser a produção, predizer melhor qual vai ser a produção daquele touro. A BCB Senepol também oferece como benefício para os associados o incentivo, né? Os testes por animal foram cotados aí a R$95, né? Cada teste e tem o subsídio aí de R$10 para os associados da BCB Senepol. Mas falando em vantagens e lucros, o que ganha mais com essa aplicação do teste genômico? É o criador, é a raça ou é o usuário da genética desses animais? Eu acho que, nesse caso, cada um desses três participantes aí tem uma parcela de ganho. Dependendo da maneira como você utiliza a genômica dentro da propriedade, eu diria que a população de animais senepol dentro da associação como um todo sempre ganha. Quando você tem um aumento na precisão dessa informação, uma correção maior de matriz de parentesco, então os dados tendem a se conectar muito melhor e ter uma confiança muito maior, uma confiabilidade maior. Em duas situações diferentes, como a gente tinha comentado, quando você faz genômica de touros, de machos, e oferece esses animais esses reprodutores ao mercado, o benefício vai ficar com o comprador dessa genética, ou seja, com o comprador desse reprodutor. Qual que é o benefício para o comprador? O cliente de touro que chega no leilão de Senepol e compra um touro com avaliação genômica, ele pode ter certeza que o animal vai desempenhar com uma confiança muito grande, da maneira como está descrito na régua de débito dele. Então, se o comprador quer ter uma segurança maior, na hora de comprar, tanto seja fêmea ou seja touro, para reprodução e usar essa genética dentro da propriedade, quando ele compra um touro com um débito genômico, ele tem uma segurança muito maior que aquele animal vai desempenhar daquela maneira como o certificado dele diz, ou seja, como as débitos dele dizem. O produtor, para se beneficiar mais do uso da genômica, aí é uma outra abordagem, ele vai ter que usar essa tecnologia nas suas fêmeas, que é a maneira que ele tem de se diferenciar dos demais, vamos dizer assim, concorrentes. Por quê? Quando ele usa a genômica para a seleção das suas próprias fêmeas, esse benefício fica dentro da propriedade dele, fica dentro do rebanho dele. Quando ele usa nessas fêmeas mais jovens, que é um dos pontos importantes também a se destacar, quanto mais jovem na vida do animal você faz o teste de genômico e toma uma decisão, você está antecipando essa informação muito mais e está aproveitando mais o benefício dessa informação. Só para abrir um parênteses, quando você tem animais que já tem progênio avaliado, você já tem filhos avaliados, a gente não indica fazer genômica desse tipo de animal porque ele já trouxe a informação real e você não precisa mais predizer o desempenho dele, ele já produziu e já te disse, já te mostrou qual que é o desempenho daquela progênio. Animais jovens, pelo contrário, você não conseguiu medir ainda, ele não chegou na etapa da vida. Você só sabe quando uma novelha vai emprenhar depois que ela está prendendo. É impossível você ter a certeza antes disso, ela tem uma idade que ela chega a fazer isso. Então quando o produtor utiliza a genômica na seleção das fêmeas, ele mantém o benefício desse uso dentro da propriedade. Ele faz acasalamentos mais assertivos, com um nível de formação maior, com mais precisão, faz seleção e descarte com mais precisão. Então esse benefício fica dentro da fazenda. Então a associação como um todo se beneficia do uso da genômica, o produtor quando faz a seleção em fêmeas e animais jovens vai se beneficia. Que o usuário da genética Senepol também vai se beneficiar quando ele adquire essa genética, seja através de sêmen, embriões ou de touros que utilizaram na genômica, né? Que tem uma precisão de informação e acurácia maior. Muita gente, até como eu mesmo, a gente acha que a genômica vai resolver todos os problemas. Vai dar informação de tudo que a gente quer saber. Aplica o marcador molecular, já sei se aquele bicho vai ser bom para isso ou para aquilo. Qual a importância de pensar diferente, da complementaridade de todas as informações que são geradas junto com a genômica? Exato. A gente ainda não chegou e vai demorar muito para chegar no patamar onde a genômica vai resolver todos os problemas e vai ser a bala de prato para resolver todos os problemas de uma propriedade de seleção. Na verdade, a gente não pode parar de coletar informação de fenótipo e não pode parar de coletar informação de pedigree. A genômica vem com mais uma ferramenta para ser utilizada, junto com aquelas que já são utilizadas hoje, são utilizadas há muito tempo. Como a gente estava falando, existem três fontes de informação da onde você prediz o desempenho do animal. Uma delas é o pedigree, a outra é a performance própria, ou seja, os registros de pesagens, de medidas, e a terceira vem a ser a genômica como mais uma ferramenta complementar. Ela só funciona porque foi baseada nessas medidas de pedigree e desempenho. Então, ela é uma ferramenta complementar que vem a melhorar essa capacidade de predição, mas que sozinha não tem o mesmo efeito e a mesma capacidade de predição. Então, é importante manter a coleta de fenótipo, mesmo porque as populações evoluem. O cenepal de 10 anos, 20 anos atrás, não é o cenepal de hoje. Se você deixar aquela calibração de 20 anos atrás e aplicar essa equação nos animais de hoje, você não vai estar estimando o potencial deles de maneira correta. Existe uma evolução natural pela própria seleção aplicada nesses últimos 20 anos. Então, isso é um processo extremamente dinâmico. Por isso, a coleta de fenótipo, a pesagem, o registro, o zooteclico, a correta identificação de paternidade não pode ser abandonada em detrimento do uso somente da genômica. Ela vem como uma ferramenta poderosa de predição de desempenho, mas que tem que estar associada para poder funcionar corretamente a uma coleta de dados estruturada, a um pedigree muito bem, com uma matriz de parentesco muito bem estruturada, para poder realmente desempenhar o papel de aumentar a precisão de informação. A raça cenepal, tendo esse tripé aí, o pedigree, as informações de campo, de fenótipo e a genômica, para quanto que vai, para que nível que vai a confiança das informações que ela divulga? A acurácia depende muito mais da base de dados de cada programa do que do uso da genômica em si. Então, a gente trabalha hoje, é até um orgulho para a gente falar, com 100% dos programas de melhoramento das associações de raça que utilizam genômica no Brasil estão trabalhando com a gente. E o que a gente vê de programa para programa é que os níveis de acurácia variam bastante. Mas, assim, em linhas gerais, o que a gente pode dizer com uma estimativa segura é que, se você tiver só informação de pedigree, você não consegue passar de 10%, 12% de acurácia. Quando você adiciona a informação de desempenho, ou seja, as medidas ou técnicas, você pode chegar a 30%, 33%, 35%. E tem que deixar claro que isso varia de característica para característica também, dependendo da população. Quando você adiciona a genômica e em cima desses dois outros pilares, você pode chegar a 50%, 55%, 60%. E aí a variação até o topo de 70% vai depender muito de como essa base de dados está estruturada, de qual tipo de acurácia que você usa. Existem duas diferentes, uma tradicional, uma que é chamada de acurácia a bife. Então, existe essa variação, mas com certeza você coloca, se não o dobro, mas pelo menos 60% a 70% a mais de acurácia quando você usa genômica do que quando você usa somente a DEP tradicional, que vem de pedigree e de performance própria do indivíduo. Então, essa pergunta de para quanto vai, a gente tinha que fazer lá para o Gilberto Menezes, para o pessoal da associação, porque eles têm os números reais e eles trabalham com a geração dessas DEPs e o cálculo das acurácias, mas com certeza vai estar acima de 50%, 55% de confiança de informação, que é um ganho bem grande acima de 30% para 55%, 50%. Tá certo, Thiago. Bom, a gente parabeniza aí vocês, cumprimenta por mais um ano desse convênio aí da Neogen com a BCBC Nepal, né, o trabalho que é feito aí em parceria também com o AgroParts, desse lado o professor Fernando e também o GD Plus, né. Muito obrigada com suas informações, até a próxima!